Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Para quem me conhece, o meu nome é Nara Cícero e esse é o meu canal. Eu quero falar com você que é nova, eu tô muito feliz, gente, que tá chegando muita gente nova pra me conhecer, tá bom? Se tu for uma dela, seja bem-vindo, tá bom? Bom, meu nome é Nara Cícero, eu sou casada com Cícero Nascimento, né? Já vai fazer 10 anos que a gente tá junto e nesses 10 anos a gente mora de aluguel, gente. Quem mora de aluguel é muito sofrido, né? Então o nosso sonho é ter uma casa própria. Se tu quiser participar do nosso sonho, é só compartilhar, gente, olhar um pouco do anúncio, se inscrever, deixar um joinha, tá bom? Nos ajuda bastante. Bom, gente, como vocês sabem, né? Estou fazendo tratamento de mola, né? Gravidez Mola e Datiforme. Então tem coisas que o SUS cobre, mas tem coisas que o SUS não cobre. Então por isso que eu peço a ajuda de todos vocês, tá bom? Pra compartilhar. Não esquece de compartilhar, gente. Eu preciso muito, de verdade, da ajuda de todos vocês, tá certo? Tenho uma filha de 13 anos, mora com os meus pais, certo? No momento mora com meus pais. E o que a gente vai fazer hoje? Bom, gente, já que eu tô fazendo uma dieta braba, gente, minha vanguinha tá assim. Ó, gente, eu tô conseguindo emagrecer porque dia 21 eu tenho que fazer uma ultra. Então a médica disse que eu tenho que emagrecer o máximo possível pra dar pra ver, né, os tumorzinhos. Se tu não sabe o que é mola e datiforme, então pesquise. É muito importante tu saber, tá certo? Então a gente vai fazer o quê? Uma macarronada finche. Uma macarronada finche. Que a gente tá com... Estamos sendo fins até... Até eu ficar magra. Mas eu tô, já tô, gente, ó. Minha... Já tá alinhando aqui, ó. Minha cintura, ó. Já tô conseguindo emagrecer. E como é essa macarronada finche, Nara? Bom, gente, já tá tudo aqui prontinho porque eu tenho o maior carinho com vocês. Eu achei tudo pronto. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de soja, minha gente. Porque soja, né, é uma coisa muito sadia, né? Ainda foi de rose. Essa é a última, viu, Rose? Eu vim comendo com tapioca, eu vim comendo com arroz, com cuscuz. E eu deixei de filmar aqui pra vocês. Me perdoem, não me matem. Mas eu posso fazer outras vezes, né, gente? Que ainda tem, ó. Ainda tem um pouquinho. Então, gente, eu já esquentei a água. Já tirei ela. Agora ela está escorrendo aqui, gente, ó. Ela cresce muito, certo? E agora a gente vai preparar, né? Preparar essa carne de soja. Como se fosse uma carne moída, como se fosse uma carne normal. O que a gente vai precisar? Pimentão, cebola, tomate e três alhos. É o que eu tenho, então eu vou botar o que eu tenho, certo? Aí a gente vai usar o meu extratinho de alho, porque tu sabe que eu não vi que eu vou estar de alho. E vamos precisar dos meus temperinhos maravilhosos, que é o que? Cebolinha, alho e salsa. Aqui. Tempero baiano. Aqui. E pimenta calabresa. Aqui. E o que você sabe, né? Coral. Então vamos pegar uma panela, minha gente. Eu vou pegar aqui uma panela. E o macarrão já está pronto aqui, certo, gente? Já fiz o macarrão? Gente, eu vou pegar essa panela velhinha mesmo. Foi da minha mãe, gente. Logo quando ela... Ela começou a namorar com meu pai, né? Se ajuntaram. Então essa panela tem história. Então tu não fala da minha panela. Vou botar aqui, certo? Vou botar a carne de soja. E a soja, gente, ela rende muito. Gente, eu vou almoçar o potinho. O copo. Eu botei um copo desse, minha gente. Um copo desse. E um copo de água é quente, né? E ela rendeu bastante, de verdade. Peguei uma colher aqui, gente. E o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo aqui dentro. É desse jeito. Tudo aqui dentro. Aí tu vai dizer nada? Tu não vai refogar não? Não, gente. Porque eu não vou botar nem manteiga, nem óleo, nem nada. Eu não vou botar nada. Porque tem que ser fente. Aí eu tô botando tudo de uma vez só. Na nossa carne. Deixa eu botar aqui. Vamos mexer. Aí agora vamos botar um pouquinho de extrato de alho. Certo, gente? Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Aí agora a gente vai botar os nossos temperos. Que eu vou botar a pimenta. Pimenta calabresa. Pronto. Vou botar um pouquinho de tempero baiano. Duas pitadinhas, tá bom? E vou botar o meu cebolinha e salsa. Duas pitadinhas também, tá? Ótimo. Aí agora... A gente vai mexer bem. E vamos refogar com um pouquinho de água que tava nela. Ela não tava de molho? Então ela tem água aqui. Então a gente vai refogar sem óleo, sem nada, minha gente. Bora lá. Bom, minha gente. Já estamos com o fogo ligado, certo? Então agora a gente vai ficar só mexendo. Pra que ela não grude na panela, tá certo? Mexendo. E o que é que eu vou dizer a vocês? Aqui foi a água que ela ficou de molho. Então a gente... Gente, isso aqui não é sujo. Isso aqui é a tinta da panela, tá certo? Porque eu comprei vermelha. Aí tá saindo vermelha, tá ficando preto. Mas eu já tentei tirar, mas não tira. Porque é a quentura que tá pegando na panela. Então essa foi a água. A gente vai usar a mesma água, né? Quente que eu deixei ela de molho, certo? Porque aqui ainda ficou um pouquinho, né? Dos nutrientes dela. Então a gente vai usar essa água. Deixa refogar bem aqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês de pertinho. Ó, gente. Dá pra vocês verem, né? Um pouquinho. Pronto. Olha aqui, ó. Que coisa mais linda. Olha isso aqui. Aí agora a gente vai jogar a água que ela ficou de molho. Vamos botar. E vamos botar mais um pouquinho de água quente, certo, gente? Vamos cobrir ela todinha. Cobriu ela toda. Agora a gente vai pegar também o colorau. Pouquinho, tá certo, gente? Colorau. E vamos mexer. Aí, gente. E agora a gente vai deixar ferver. Quando ferver, eu volto aqui com vocês, certo? Voltamos aqui, minha gente. Está fervendo, tá vendo? Agora a gente vai jogar o nosso milho e ervilha. Mexemos. Mexemos. Olha que coisa mais linda. Mexemos. E agora vamos botar sal, gente. Umas pitadinhas de sal. O sal é com você, tá certo? Você que sabe o tanto que você quer de sal. Porque eu já botei sal no macarrão. Então, eu não vou botar muito sal. Vamos mexer. E eu vou olhar se está bom de sal. Agora, minha gente. A gente vai acrescentar um pouquinho de ketchup. Só um pouquinho mesmo, gente. Só para dar um gostinho. Olha aqui, gente. O tanto que eu estou botando. Ok? Só um pouquinho mesmo. Só para dar uma consistenciazinha no caldo. Uma engrossadinha, certo, minha gente? Pronto. Voltamos, minha gente. Carne pronta. No ponto. Sequinha. Olha isso aqui. O ketchup deu toda a diferença. Vamos apagar o fogo. Certo? E vamos jogar aqui em cima. Aqui é o macarrão já, minha gente. Certo? Vamos jogar aos poucos. E a gente vai mexendo. Deixa eu botar vocês mais para perto. Para vocês verem. Está quente, né, gente? Olha. Aí eu vou mexendo assim. Para ir soltando o macarrão. Não precisa de pressa. Devagarzinho mesmo. Você consegue. E a gente vai rapar, porque a gente não pode deixar nada para trás. Aí agora com o auxílio aqui, ó. De um bichinho aqui de macarrão. Certo? Eu pego melhor os macarrão. Dá para mexer melhor. Porque a carne não engorda. Aqui só tem verdura. Certo? E ficou assim, ó. Nossa macarrão nada. Perfeita. Tenho certeza que gostosa. Agora eu vou experimentar aqui junto com vocês. Bom, gente. Está aqui, ó. Eu vou experimentar com vocês, certo? Mas eu vou jantar. Ok? Gente, uma delícia. De verdade, minha gente. Vocês precisam fazer em casa. Uma delícia. Só está quente. Hum. Sério. Estão gostosos. Hum. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó. Hum. Pagarrão nada frio. Ficou linda. Não foi minha jeito. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não estava dando comentário. Bom, gente. Eu botei no atravesso adivrido. Porque o meu esposinho saiu. Então, assim que ele chegar, eu boto só no forno e esquento. Tá bom? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estar comigo até aqui no finalzinho. Certo? E tu? Vai fazer? Se tu fazer, tu diz aqui nos comentários. Tá certo? O que vocês quiserem acrescentar, vocês podem acrescentar. Tá certo, gente? Um cheirinho. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.